Alguma aeronave no circuito de Araras? Vai ingressar na cabeceira Uno 4 para decolagem imediata, o Zulu outro a novembro. Vamos lá. Zulu, responde porque está ok. Não, porque não tem alguém escutando, estamos sem controle, porque a gente só fala entre nós mesmo. Sem controle, a gente tem que falar com um órgão de controle, que em Araras não tem. Ok, portas travadas. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.